Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é o tio Spook, o vulgo Rodrigo, o Rodrigo vulgo tio Spook, e hoje trago a vocês mais um podcast, mais um ensinamento, um aprendizado, mais uma aula para vocês tomando como base um livro, uma citação, uma obra, um artigo científico que nós achamos interessantes trazer para elucidar todo o contexto do canal. Sentem-se e acomodem-se porque tem muita coisa legal a ser aprendida a partir de agora. Falando sobre o espiritualismo, bom, o espiritualismo contemporâneo é um movimento formado por indivíduos, grupos organizados e outros grupos que compartilham a crença na vida após a morte. A maioria dos espiritualistas crê no contato com a vida após a morte por meio de indivíduos conhecidos como médiums para promover a cura e o conforto nesta vida. Atualmente existem muitas organizações espiritualistas, como a difundida Spiritualist Church e a Spiritualist Association of Great Britain e as igrejas espiritualistas da Europa, Austrália e Nova Zelândia. O movimento espiritualista lançou suas raízes em meados do século XIX em Nova York. Na época, uma horda incansável de reformadores esperava desafiar não só a religião convencional, como também os problemas causados pelas desigualdades de gênero e raça. Muitos dos primeiros protagonistas do espiritualismo eram quakers radicais, tais como Amy and Isaac Post. Amy e Isaac eram amigos de uma família chamada Fox e tinham levado duas das três filhas para sua casa em 1848. Essas irmãs foram o epicentro de um escândalo causado pela afirmação de que a casa onde moravam era assombrada pelo espírito de um assassino com quem se comunicavam. Para acalmar os vizinhos amedrontados das Fox, a família Post concordou em cuidar das meninas em sua casa, do outro lado da cidade de Nova York. Amy e Isaac Post se convenceram de que as experiências escritas pelas jovens eram verdadeiras e as apresentaram ao seu círculo de amigos, os quakers. As irmãs Fox rapidamente ficaram famosas ao afirmar que ouviam batidas, os baques surdos e pancadas que os espíritos usavam para transmitir mensagens durante as sessões espíritas particulares. Na década de 1880, porém, a irmã mais velha, Margaret, confessou que as batidas não passavam de uma farsa e a reputação das meninas foi arruinada. Embora ela tenha se retratado de sua declaração, era tarde demais. Até então, o movimento espiritualista estava maculado por médium charlatões, enquanto as sessões, também conhecidas como canalizações de grupo, eram vistas como nada mais do que jogos de salão. O espiritualismo, no entanto, sobreviveu aos seus críticos difamatórios e tornou-se um grande conforto para aqueles que choravam a morte de um ente querido. A Guerra Civil Americana de 1861 até 1865 trouxe os horrores da morte diretamente para a sala de estar com sombrias imagens fotográficas do campo de batalha. Tal como acontece em qualquer guerra, muitas famílias queriam acreditar na vida após a morte ou encontrar provas de que seus entes queridos continuavam existindo. A esposa do ex-presidente norte-americano Aaron Lincoln, Mary Todd Lincoln, era uma fervorosa espiritualista. Depois de sofrer, em 1862, a perda do filho de 11 anos, Willie, ela organizou oito sessões espíritas na Casa Branca. Na presença do próprio Lincoln, o espiritualismo também atraiu reformadores, religiosos e radicais, aqueles que rejeitavam a religião organizada e cientistas da época, tais como o físico William Crookes, que nasceu em 1832 e morreu em 1919, e o conhecido escritor Arthur Conan Doyle, que morreu em 1930. Agora, usado como um termo genérico para muitos, sub-movimentos diferentes, o espiritualismo inclui uma vasta gama de crenças e visões do mundo. Mas todos os que o professam acreditam na vida após a morte e na comunicação com espíritos. Falando de Max Handel, nascido numa família de nobres alemães e dinamarqueses, Max Handel nasceu em 1865 e era um cristão ocultista, místico, astrólogo, que deixou a Europa em 1903 para viver em Los Angeles e desenvolver o seu interesse por astrologia e pela sociedade teosófica. Mas o excesso de trabalho deixou muito doente, com problemas cardíacos. Porém, enquanto seu corpo sofria, seu espírito aparentemente passava o tempo explorando planos invisíveis e procurando entender a humanidade e suas necessidades. As várias irmandades Rosa Cruzes que existiam na Europa e nos Estados Unidos, na época eram todas baseadas numa sociedade secreta conhecida como Ordem Rosa Cruz, supostamente fundada nos últimos anos da Alemanha medieval pelo médico lendário Christian Rosenkrautz. O rosa e crucianismo é simbolizado por uma rosa e uma cruz e seu princípio central é a crença de que a antiga sabedoria esotérica pode fornecer informações sobre o universo e o mundo espiritual. A Ordem Rosa Cruz de Handel foi descrita como sendo composta por 12 irmãos maiores, reunidos em torno de um décimo terceiro, que era o chefe invisível. Esses eram conhecidos como os compassivos. Na Alemanha, em 1907, Handel foi visitado por um ser espiritual evoluído que afirmava ser irmão mais velho da Ordem Rosa Cruz original. Esse adepto tinha progredido e superado o ciclo de morte e renascimento. As informações que transmitiu a Handel levaram o conceito Rosa Cruz do cosmos, uma profunda e detalhada obra de referência sobre o ser humano e sua evolução espiritual. Ele também oferecia visões de Handel sobre a vida após a morte, incluindo os mundos visível e invisível, a região intermediária ao que seria o purgatório, e o primeiro, o segundo e o terceiro céus, onde a alma é purificada e aperfeiçoada, preparando-se para o renascimento. Não poderíamos deixar de falar sobre o Espiritismo. Bom, inspirado pelo místico visionário Swedenborg e, mais tarde, pelo médico alemão Franz Mesmer, o Espiritismo foi sistematizado no século XIX pelo educador francês Allan Kardec. Ele estuda a essência e a natureza dos Espíritos, que Allan definia como as almas imortais dos seres humanos criadas por Deus. Os seguidores consideram o Espiritismo uma ciência e uma filosofia, não uma religião. No entanto, o principal motivo da crença espírita afirma que Deus é o criador de tudo. O Espiritismo de Allan Kardec é particularmente popular no Brasil, enquanto as igrejas espiritualistas organizadas prevalecem nas Américas Central e do Sul, nos Estados Unidos e na Europa. A crença espírita promove o autoaperfeiçoamento e a harmonia e o amor entre todos os seres. O Espiritismo ensina o renascimento, afirmando que a reencarnação explica as diferenças morais e intelectuais entre os seres humanos que corrigiam seus erros, aumentando seus conhecimentos em vidas sucessivas. A verdadeira vida é o espiritual. A vida no mundo material é apenas uma fase de curto prazo em que o Espírito tem a oportunidade de aprender e desenvolver suas potencialidades. O Espiritismo afirma que existem dois reinos, o universo físico e o mundo espiritual invisível. No momento da morte, a alma se junta à hierarquia do mundo invisível e vive lá por um tempo, antes de reencarnar como um ser humano para continuar o seu desenvolvimento moral e espiritual. Enquanto está no mundo espiritual, a alma pode se comunicar com os vivos, revelando detalhes da vida dos Espíritos e aconselhando e incentivando aqueles que ainda estão no mundo físico. O mundo espiritual é composto de um grande número de colônias e comunidades, tanto aqui como em outros planetas e em todo o universo. Tal como o espiritualismo, o Espiritismo afirma que qualquer pessoa pode se tornar um médium. Vamos falar sobre o Wicca. A Wicca moderna surgiu dos antigas tradições politeístas da Europa pagã, tradições que foram reprimidas ou sutilmente assimiladas pelo cristianismo, mas que ainda permanecem evidentes até hoje. Essas tradições podem ser encontradas em festivais como o Natal, originalmente a celebração do solstício de inverno, e o Halloween, originalmente o Samhain, a noite em que o véu entre o mundo invisível ou visível fica mais tenue e a comunicação com os Espíritos dos mortos é possível. Há muitas tradições diferentes na Wicca, mas o denominador comum é o culto à deusa Tríplice, que seria a donzela, a mãe e a anciã, e o Sernunus, o deus cornífero no mundo natural, aos ciclos lunares e aos oito sabás, às festas sazonais em celebração dos solstícios e equinócios. As crenças na vida após a morte também podem variar na Wicca, embora a reencarnação desempenhe um papel significativo na maioria das tradições. O mundo espiritual na Wicca é conhecido como Summerland. Outros credos neopagãos também usam esse mesmo termo para descrever a vida após a morte, um lugar agradável e repouso e descanso, onde a alma pode refletir sobre a vida que levou e avaliar seu próprio mérito. Não existe céu ou inferno na Wicca. As coisas ruins que acontecem são vistas como parte de um círculo da vida e devem ser aceitas e depois evitadas. Dentro do xamanismo, O xamanismo é a prática de se comunicar com o mundo espiritual. É comum entre os povos indígenas, cuja cultura tem como núcleo a crença no animismo. A palavra xamã era originalmente uma palavra mongol, que significava aquele ou aquela que sabe. Depois de passar por uma iniciação e transformação, os xamãs geralmente trabalham sozinhos, entrando em estado de transe para buscar revelações e visões, entrando em contato com o mundo espiritual. Os xamãs atuam como mensageiros entre os seres humanos, os espíritos e os reinos sobrenaturais. Eles entram nesses outros mundos para descobrir soluções, tanto para problemas pessoais quanto da comunidade, e podem encontrar guias espirituais que o conduzem em sua viagem através da vida após a morte. Muitas vezes esses guias espirituais acompanham o xamã a maior parte do tempo, mas há casos em que eles encontram apenas quando estão em transe. O guia espiritual energiza o xamã, permitindo que eles entrem na dimensão espiritual. Os xamãs podem ajudar a resgatar uma alma, recuperando suas partes perdidas onde quer que estejam. Ao longo das reencarnações, a alma pode ter se desligado do corpo, ficado presa em outra vida ou totalmente perdida devido a um trauma físico ou psicológico. Os xamãs também podem tirar um excesso de energia negativa que confundem ou poluem a alma. Eles muitas vezes recuperam a essência da alma, que pode se dissociar do corpo depois de alguma mudança dramática na vida. Por exemplo, os tucanos, um grupo indígena do noroeste do Amazonas, são famosos por recuperar a alma dos animais que morreram durante a caça. Ainda é possível encontrar xamãs tradicionais entre os povos urálicos da Rússia e da Sibéria, bem como em pequena comunidade no Tibete, Nepal, Coreia e Taiwan. E eles também são encontrados entre os povos Inuit, na América do Norte e Canadá. O xamanismo é comum na América do Sul, especialmente na Amazônia. Por exemplo, os curandeiros da Amazônia peruana e os populares xamãs conhecidos como ayahuasqueros, famosos por seu chá alucinógeno. Na Austrália, os xamãs são conhecidos como homens ou mulheres astutos ou kadhi. Em Papua, Nova Guiné, os xamãs são conhecidos por exorcizar os maçalai, ou os espíritos das trevas. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo, mais um episódio desse incrível podcast, conhecido como a Bíblia da Vida Após a Morte. Espero que vocês tenham gostado. Espero vê-los também nos próximos episódios. Não deixe de acompanhar mais um capítulo desse incrível podcast. E só lembrando, para aqueles que realmente procuram e precisam de ajuda, tratamentos direcionados às suas limpezas de casas, ou tratamento para suas enfermidades, para doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais, kármicas, ou o que for, devem encaminhar sua solicitação única e exclusivamente para limpezadecasas.gmail.com. Para aqueles que querem tornar-se membros, nós temos o programa Seja Membro. Basta clicar dentro da própria plataforma do YouTube e que você contribui com R$8,00 para nos ajudar dentro desse projeto e continuar caminhando dentro da plataforma. Além, obviamente, do sistema de doação pelo próprio Paypal. Além disso, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos episódios e nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós. E bons sustos a todos nós.